salve galera, hoje é domingão nós vamos dar uma volta hoje ali a velha do cão a outra se escondendo ali a irmã da cocota, a irmã gêmea da cocota aí ó a irmã gêmea da cocota aqui se escondendo da câmera olha aqui mesmo, manda um tchau pra galera aqui ó aí gente, ela tem medo de câmera viu? aí ó é o clone, gente é o clone da cocota bota a mel, a mel vai a mel vai você é doido mesmo o gordinho do picolé e a Dara, cadê o óculos da Dara? a Dara é o papai e eu vou fazer uma cena lá também pra vocês que não conhecem ainda não falei pra onde nós vamos né nós estamos indo pra Lagoa da Lúcia Lagoa da Lúcia é um lugar muito top bem da hora lá, bem legal vocês vão gostar tira o carro aí tira o carro aí então nós estamos indo pra estamos indo pra Lagoa da Lúcia e lá é uma lagoa bem grande mesmo bem grandona, sabe? não é um rio, é uma lagoa e é um povoado fica meio distante daqui então ali a gente mora nós vamos lá hoje fazendo solzinho dar uma volta lá eu vou fazer umas imagens aéreas pra vocês lá Lagoa da Lúcia a cocotinha já tá ali toda no estilo é isso aí aí nós vamos lá a Dara tá ali e acompanha a gente aí acompanha nós aí vou mostrar pra vocês o nosso passeio até na Lagoa da Lúcia vamos juntos cara da velha ela tava doido pra tomar cerveja ninguém deu pra ela ela vem calada mas sumi ele tava pouco pra que eu passei desde o funeral é, comadrinha que é isso rapaz é? desgraçada desse jeito carro de 3 reais ia gastar 2 mil amarras é, doido pegar as gargantas assim e aí na frente chegamos no povoado como é nosso povoado aqui? é, amor? é o Lagoa da Lúcia é o Lagoa da Lúcia e aí mais na frente fica a Lagoa acho que não é aqui não aqui ainda não não é aqui ainda não eu tô te dizendo foi ali que nós ficamos foi bem que nós ficamos é, 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 é não, tem outro povoado não é o Lagoa ainda galera, acabamos de chegar aqui ó a Lagoa seja bem-vindo a Lagoa do Caçó você que não conhece a Lagoa top movimentada oh, Lagoa da Lúcia Lagoa da Lúcia movimentadíssimo pra ali viu daqui a pouco eu vou fazer um videozinho por cima pra você dar uma olhada é é bom de chegar aqui a Lagoa top mesmo bem ampla bem grande a galera da Lagoa da Lúcia ali o movimento tá ali mesmo papai parece que estão fazendo carnaval ali ó tá do outro lado lá vai vir chuva vai vir a chuva aqui a famosa Lagoa da Lúcia ó tá tudo cheio última vez que eu vim aqui não tava tão cheio assim não tá bem da hora deixa no comentário você conhece aqui ainda não vem aqui vem a chuva não tudo faz tanto faz tudo é água é água é água é água é água onde é que tem piqui por aí piqui é piqui não piqui onde é que há uma piqui por aí não mas são doidos pro piqui eu não gosto de piqui não cocota são doidos pro piqui eu não gosto de piqui não gosto de piqui de jeito nenhum eu não gosto de piqui ah pá eu gosto de piqui vamos lá pro outro lado agora deixa no seu comentário você conhece a Lagoa da Lúcia ainda não quer conhecer quando vem do Maranhão vem aqui fica pertinho São Bindinho do Rio Preto você vem pra cá ninguém ninguém a galera da Lagoa da Lúcia é nós mesmo tudo fã da turma olha aí olha aí rapaz eu queria ver o Léo mesmo o Léo o Léo não veio a Santinha é também não veio e cadê aquela que tu chama eu não vou nem entender o nome não a véia do cão está aí a véia do cão está aí a véia do cão está aí tá está guardada vai molhar tudo aí fecha fecha eita agora é chuva chuva agora espera passar essa chuva aqui pra gente descer é o toca é o toca minha fiel é o toca tá na chuva ele vai boiar vamos lá aí o dia que a gente vem pra Lagoa vai chove frio é isso aí daqui a pouco passa e me vão tomar um banho segura papai que essa é da roça viu essa é pra dançar vou deixar de ser testa viu eu vou deixar de ser testa e arrumar uma mulher pra mim eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim eu vou deixar de ser testa e arrumar uma mulher pra mim eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim ai 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 eu fui dar uma volta e fez muita crise dela quando entrei no quarto eu escutei o gemido dela e eu fui dar uma volta e mesmo na crise dela quando entrei no quarto só escutei o gemido dela ai 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 eu estava pensando que era uma cirurgia depois que me lembrei não tinha médio planestesia era só ai 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 segura papai que é sucesso é pra dançar é pra dançar eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim com fui dar uma volta e mesmo na crise dela quando entrei no quarto eu escutei o gemido dela eu fui dar uma volta e mesmo na crise dela quando entrei no quarto eu escutei o gemido dela Ai, 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 ai Eu estava pensando que era cirurgia Depois que me lembrei não tinha médico nem anestesia Era só ai, 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 ai Ai, papai, essa é da rosa, meu filho Aumenta o volume, toca as melhores, hein? Segura, papai, essa é da rosa, viu? Essa é pra dançar Vou deixar de ser fechinho Eu vou deixar de ser fechinho E arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Eu vou deixar de ser fechinho E arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Ai, 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 ai Eu fui dar uma volta E mesmo na crise dela Quando entrei no quarto Eu escutei o gemido dela Eu fui dar uma volta Eu fui dar uma volta Eu fui dar uma volta E mesmo na crise dela Eu fui dar uma volta Quando entrei no quarto Só escutei o gemido dela Eu escutei o gemido dela Eu estava pensando que era uma cirurgia Depois que me lembrei não tinha médio clandestesia Era só ai, 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 ai Segura papai que é sucesso É pra dançar Eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Ai, 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 ai Fui dar uma volta e mesmo na crise dela Quando entrei no quarto eu escutei só gemido dela Eu fui dar uma volta e mesmo na crise dela Quando entrei no quarto eu escutei só gemido dela Ai, 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 ai Então é isso aí galera Aqui foi o nosso tour aqui pela Lagoa da Lúcia Se você gostou já deixa seu like Vou deixar as imagens aéreas, ficou muito top Vocês vão ver por cima aí, ficou show de bola Deixa seu like, comenta aí Se você já veio aqui, se ainda não veio e tem vontade de vir Já sabe, fica bem perto de São Bindinho do Rio Preto Lagoa da Lúcia, hein Melhor banho que tem da região aqui, ó Tamo junto, valeu